Meu nome é Napoleão Soares Rosa, sou da Delegação de Alagoas e aqui a 3ª Conferência Nacional Contribuiu para que os direitos dos eficientes sejam respeitados. Aqui são 26 estados representantes do Estado Federal, estão debatendo, representando os eficientes que estão lá nos estados, no interior e aqui a minha avaliação é que as principais propostas passaram e se Deus quiser chegará no Congresso, serão votadas para que virem leis e o principal também, além de que virem leis, que sejam também fiscalizadas para que elas venham realmente colocadas em práticas. Não adianta se vir para fazer a discussão, ter as leis, mas não ser colocadas em prática. E para ter prática temos que nós mesmos, principalmente nós especiais, temos que fiscalizar.